vamos cortar pra vocês aí galera, nós temos parte aqui pra vocês aqui galera aí ó, pula pula, o negacinho que atira, tem tudo aqui maluquice ali ó, o carrinho aí ó tem um pula pula aqui, tem muita coisa bonita aqui galera, o parquezinho aqui é arrumado tá arrumado o parque olha o parque que tá feito aqui, pula pula aí ó, a Vila aqui tá ficando a famosa galera viu muitas coisas bonitas aqui tem no parque, tinha andado aqui ainda não, hoje que eu vim aqui o Cabeça Branca vem hoje aqui ó, no parque aqui ó, que massa aqui ó, tá de jeito olha aí galera, diga que a Vila aqui não tá ficando a famosa, ó o escorrega aqui lá ó, que massa aqui ó é isso aí ó, vamos galera, vamos curtindo o parque aqui ó o parque aí galera, muita gente hoje aqui, não tinha visto aqui ainda não, que massa aqui olha galera, tá mostrando o parque pra vocês ouvir ó massa aqui ó, massa mesmo é o parque meus sabiadores valeu galera valeu galera